Estas 30 pessoas, esta concentração que fizemos aqui à porta da loja do mini-prece aqui na avenida Luís Bivar está relacionada com uma ação de protesto contra medidas apresentadas pela empresa, nomeadamente um despedimento coletivo de 181 trabalhadores e o encerramento de 25 lojas em todos os países. Simbolicamente estamos nesta loja, que foi uma das lojas que a empresa decidiu fechar e uma das lojas cujos trabalhadores, alguns vão ser deslocados, mas cuja maioria dos trabalhadores vão entrar no processo de despedimento coletivo.